Olá pessoal, como você está? Então agora a gente passa a estudar the past of the verb to be, ok? So let's start. So guys, a gente precisa relembrar um pouquinho e voltar na unidade 13 sobre past simple para começar a entender melhor o passado do verb to be porque a gente em past simple trabalhou regular and irregular verbs e o verb to be é um irregular verbs, ok? Ou seja, ele é um verbinho que não segue nenhuma regra específica ou seja, aquela regra do ed, da letrinha d no final não se aplica no verbo to be então a gente praticamente tem que ter conhecimento da forma dele no presente e no passado No presente a gente tem am, are, is I am, you are, he is, she is, it is We are, you are, they are, ok? No passado a gente tem apenas duas formas was and were Outra característica muito importante do verbo to be é que ele não é acompanhado no nosso auxiliar did que a gente havia visto no past simple que acompanhava as formas negativa e interrogativa No verbo to be a gente não tem esse auxiliar did porque muitas das vezes o próprio verbo to be é usado como auxiliar, tudo bem? Então vamos para a próxima etapa Affirmative form, ou seja, nossa forma afirmativa a gente vai seguir a estrutura Eu coloquei nessa tabela a conjugação do verbo to be na forma afirmativa e logo do ladinho o exemplo para a gente dar uma lida juntos I was, you were, he was, she was, it was We were, you were, they were Essa é a nossa conjugação, tudo bem? O verbo to be No passado tem apenas duas forminhas Was or were Vamos para os exemplos I was wrong Eu estava errado Tudo bem? A gente tem esse verbo ser, estar no past simple You were a student Você foi um estudante Você era um estudante He was at school yesterday Ele estava na escola ontem She was at my home last week Ela estava na minha casa semana passada na última semana Vamos lembrar das nossas expressões passadas, tudo bem? Que indicam o passado Last week, yesterday It was a wonderful day Foi um dia maravilhoso We were best friends Nós éramos melhores amigas, melhores amigos You were my neighbors Vocês eram meus vizinhos Vocês foram meus vizinhos Eles foram, eles eram nossos professores Tudo bem? Então a gente vai ter essa questão do verbo ser, estar no passado Esse é o nosso past simple do verbo to be Na forma afirmativa, affirmative form, ok? Na forma negativa, negative form A gente tem que ficar muito atento Porque o verbo to be pode se contrair com a partícula not, ok? Anteriormente isso não acontecia Porque a gente utilizava o auxiliar did Mas como no verbo to be a gente não utiliza o did É o próprio verbo que vai sofrer essa contração com a partícula de negação Tudo bem? Por isso na nossa tabela temos negative form Depois a forma do verbo contraído E depois os exemplos, ok? Negative form I was not You were not He was not She was not It was not We were not You were not They were not Então, segue a estrutura, tudo bem? Subject plus the verb to be Plus da partícula de negação Plus the complement, ok? Na forma contraída A gente vai ter a contração desse verbo was or were Com a partícula not Vai ficar I wasn't You weren't He wasn't She wasn't It wasn't We weren't You weren't They weren't A gente vai encontrar na maioria das vezes dessa forma Contraído, tudo bem? Então vamos ficar muito atentos Para nós não cairmos em pegadinhas de questões E afins, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha nos exemplos I wasn't late Eu não estava atrasado You weren't at my party Você não estava na minha festa He wasn't my friend Ele não era meu amigo She wasn't at my home last week Ela não estava em minha casa semana passada A gente continua aí Com as expressões passadas, tudo bem? It wasn't A wonderful day Não foi um dia maravilhoso We weren't married Nós não éramos casados You weren't My teachers Vocês não foram meus professores Vocês não eram They weren't friends Eles não eram Eles não foram amigos Tudo bem? Então a gente tem que ficar atento Principalmente nessa negative form Por causa da partícula de negação not Que pode ser contraída juntamente com o nosso verb to be Chegamos então A terceira forma do verb to be The interrogative form Ou seja, a nossa forma interrogativa Que usamos para fazer perguntas E aqui a gente tem que ficar bastante atento Quanto à estrutura da frase Na afirmativa e na negativa A gente vai ter a seguinte estrutura The subject plus the verb to be plus the complement Ou seja, o nosso sujeito Depois o nosso verbo E depois o nosso complemento Na forma interrogativa Há uma inversão Primeiro teremos o verb to be Plus the subject Plus the complement Ou seja, primeiro o nosso verbo Depois o nosso sujeito Depois o nosso complemento Ok? Vamos dar uma olhada na nossa tabela Interrogative form Was I? Were you? Was he? Was she? Was it? Were we? Were you? Were they? Vamos dar uma olhada agora nos examples Was I late? Eu estava atrasado? Were you at school yesterday? Você foi? Você estava na escola ontem? Was he your friend? Ele era seu amigo? Was she at my party? Ela estava? Ela foi à minha festa? Was it a wonderful day for you too? Foi um dia maravilhoso para você também? Were we neighbors? Nós éramos vizinhos? Were you my teachers? Vocês foram? Vocês eram meus professores? Were they married? Eles eram casados? Eles foram casados? Então a gente tem aqui toda essa inversão na forma interrogativa Tudo bem? Vamos ficar de olho aberto nessas questões para que a gente não confunda Ok? Going deeper Aprofundando um pouquinho mais nosso assunto da matéria de hoje A gente vai ter uma exceção da língua inglesa que é o caso subjuntivo do verb to be que é para a gente o se eu fosse Tudo bem? O que acontece? Que exceção é essa? Há uma mudança na conjugação dos pronomes I, he, she and it Por quê? Quando a gente conjuga normalmente sem ser no caso subjuntivo a gente conjuga was para esses pronomes Tudo bem? I was He was She was It was Mas quando a gente tem a partícula if que para a gente seria o se a gente usa were para todos os pronomes sem exceção Então ficaria If I were If you were If he were If she were Ok? A gente vai ter were para todos os pronomes Vamos dar uma olhadinha no nosso exemplo If I were rich I would travel the world Se eu fosse rica eu poderia viajar todo o mundo Então a gente tem essa questão do caso subjuntivo para a gente ficar atento Tudo bem? No normalmente a gente vai conjugar was Mas no subjuntivo a gente vai utilizar were para todos os pronomes Tudo bem? Going deeper Part 2 Aprofundando mais ainda na nossa matéria a gente volta a falar sobre os nossos adjectives Lembram? Então hoje a gente fala um pouquinho dos antônimos desses adjectives que às vezes podem aparecer como palavras totalmente diferentes Por exemplo Beautiful and ugly Beautiful bonito Ugly feio São palavras totalmente opostas e com isso são antônimas e são diferentes também em sua estrutura Tudo bem? A escrita não é parecida a fala também não Mas em alguns casos a gente vai utilizar prefixos para descobrir os antônimos de alguns adjectives Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha no exemplo Alcohólic é o nosso adjective Alcohólico Antônimo Non-alcohólic Não-alcohólico Então a gente usa o prefixo que está em azul non bota na frente da palavra original que seria alcoholic e a gente tem esse antônimo Tudo bem? Understood Misunderstood Então o meu prefixo vai ser mis que eu vou colocar na frente da palavra original understood e vou ter esse antônimo Adjective understood compreendida o antônimo incompreendida Tudo bem? Então mais uma coisinha para a gente ficar muito atento Exercises now guys Separei apenas dois exercícios simples para a gente testar nosso conhecimento adquirido na aula de hoje Peço que vocês façam os exercícios da apostila que são insubstituíveis Tudo bem? Começam na página 635 e qualquer dúvida estarei à disposição de vocês Vamos começar o nosso exercício da aulinha agora 1 Complete as sentenças com was, were na forma afirmativa ou negativa ou seja tem que ser de acordo com a frase Tudo bem? Letter A Sarah Sarah at home yesterday she even cooked lunch Sarah was at home yesterday she even cooked lunch was por causa da nossa conjugação ok? I was you were she was he was e é afirmativo porque no finalzinho está dizendo she even cooked lunch ou seja ela cozinhou ela fez o almoço então se ela fez o almoço é porque ela estava em casa ok? Sarah was at home yesterday let it be Pedro didn't go to work because he sick se ele não foi Pedro não foi ao trabalho porque ele estava doente he was sick Pedro didn't go to work because he was sick she at school yesterday her parents took her to visit the zoo se os pais dela levaram ela para visitar o zoológico her parents took her to visit the zoo então ela não estava na escola she wasn't at school yesterday ok? let it be I happy because they didn't come to my party se eles não foram a minha festa they didn't come to my party eu não estou feliz tudo bem? so I wasn't I wasn't happy because they didn't come to my party eu não fiquei feliz eu não estava feliz porque eles não foram a minha festa tudo bem? number two escreva perguntas com was were e as palavras a seguir então se ele está me pedindo perguntas ele quer que eu use the interrogative form ok? a forma e a gente tem que lembrar que na forma interrogativa nossa estrutura pede o verb to be na frente do sujeito a gente tem o verb to be o sujeito e o complemento vamos lá letter A you at school eu tenho essas palavras eu tenho was were para formular uma pergunta se o meu sujeito é you o meu verb to be vai ser were ok? de acordo com a nossa conjugação I was you were he was so were you at school você estava na escola there be why you late yesterday então eu tenho essas palavras o meu sujeito novamente vai ser you e a forma de conjugação vai ser were why were you late yesterday por que você estava atrasado ontem esse why é a nossa partícula por que tudo bem? por que você estava atrasado ontem so why were you late yesterday very see the shoes very expensive agora como sujeito eu tenho the shoes the shoes seria um they ok so se eu tenho they vai ser were were the shoes very expensive os sapatos foram eram muito caros pero they they in Paris last vacation se o meu sujeito é they eu uso novamente were e fico were they in Paris last vacation eles foram eles estavam em Paris nas últimas férias então eu vou deixar aqui para vocês a frase escrita a pergunta formulada tudo bem o nosso gabarito e qualquer dúvida me coloco totalmente à disposição de vocês tudo bem galera so guys a gente chega ao finalzinho da unidade 14 the path of the verb to be eu espero que tenha sido uma aula proveitosa pra vocês que vocês tenham gostado bastante da matéria e a gente se vê numa próxima aulinha tudo bem kisses see you aulinha